E agora eu tenho o prazer de falar com a Ana Paula Mediolaro, que é consultora e palestrante sobre crise, sobre tudo que as pessoas precisam aprender de bom para se relacionar com os clientes. É isso, Ana Paula? É isso mesmo. Porque no período de crise a gente não pode entrar em pânico. A gente tem que manter a calma, estudar e pesquisar os diferenciais do mercado. Isso que é importante. Bom, essa palestra aí, quem é que precisa participar de uma palestra como essa? Que tipo de empresário, funcionário, gerente de banco? Quem são as pessoas que precisam assistir a tua palestra, Ana Paula? Na verdade, são todos que se relacionam, todas essas pessoas, gestores, empresários, empreendedores, todos que trabalham diretamente ou indiretamente com o cliente, com o público externo. Sejam eles, qualquer público-alvo, todos os stakeholders, seja ele cliente, consumidor direto, seja representante, seja sociedade no entorno da organização, você precisa, na verdade, saber se relacionar com todos eles. Isso é importante. Eu te pergunto hoje, aqui nesse encontro do Imama, que eu te encontro por aqui, eu te pergunto o seguinte, porque a tua palestra vem aí dia 9, agora? Próxima terça-feira. Fala um pouquinho dessa palestra, para que as pessoas que estão nos assistindo poderem participar dessa palestra. Isso é muito importante. Terça-feira, das 19h às 22h, você vai estar lá, com certeza. Com certeza, vou mostrar no programa tudo, tudo. Que ótimo. Então, assim, vocês estão convidados, acessem o site nacrisecri.com, que é o título da palestra, aí você vai encontrar informações, link de inscrições, mais detalhados, vai ter um welcome coffee aí, para receber as pessoas, para fazer networking, para fomentar negócios, e principalmente, a gente tem que viver hoje num espírito colaborativo. As empresas, os empreendedores, os empresários precisam se ajudar para fazer a movimentação, né, no mundo dos negócios. A economia da economia. Sem dúvida, a gente não pode paralisar. Claro. Eu participando da tua palestra, o que eu aprendo, o que muda o Guaracir Andrade, como apresentador, como diretor da TVU, o que muda para a minha vida, depois de eu participar da tua palestra e aprender, que eu sei que tu sabes muito? A gente vai, obrigada, a gente vai aprender o novo perfil desse consumidor, essa nova relação da empresa com os clientes, que é fundamental, porque o perfil do consumidor mudou muito. O consumidor está cada vez mais exigente, está cada vez mais inteligente, está fazendo suas pesquisas, e muitas pesquisas, antes de ir direto. Ele não chega mais na loja e vai consumir, não. Ele vai pesquisar, pesquisar detalhes. Por exemplo, ele vai trocar um eletrodoméstico, vai trocar qualquer aparelho. Ele vai buscar o melhor em tecnologia, quais são os benefícios que ele vai poder ter com essa troca. E muitas vezes esse consumidor chega numa loja, num departamento, e a pessoa que vai atendê-lo não está tão bem preparada com as informações para ser fonte de informação para esse cliente, esse consumidor. E é justamente isso que eu tento mostrar com o meu trabalho aí de muito tempo, e principalmente nessa palestra, é orientar as empresas, os empreendedores, gestores, atendentes, que eles precisam estudar e estar preparados cada vez mais para atender com qualidade. Principalmente, atrair esse cliente, ter uma relação sólida, ética, de palavra, de fato, com esse consumidor para que ele volte e volte sempre para o seu estabelecimento. Se eu entendi bem, vamos dizer assim, desde o auxiliar de limpeza até o alto superintendente da grande empresa poderá participar e terá bastante informação da tua palestra, é isso? Guaraci, exatamente. Essa palestra é para todo mundo, todos eles. Não tem distinção de classe, não tem distinção de cargo, não tem distinção de tipo de empresa. Essa palestra fala para todo mundo. Hoje tu estás te preparando para essa palestra que acontecerá dia 9, na Érico Veríssimo. Isso, Érico Veríssimo, está aqui o número 960, com estacionamento gratuito e com segurança. Tem um telefone ou um contato que as pessoas que estão nos assistindo aí, que vão ver o programa, poderão participar dessa palestra, se inscrever nessa palestra? Com certeza, com certeza. Eu vou passar o número. É 51, né? Porto Alegre, 51-4100-0123. Bem fácil, 4100-0123. Bom, lembrando também que não só essa palestra que a Ana Paula faz, mas também lembrando que ela dá palestras nas empresas para todo o grupo de funcionários, é isso, Ana Paula? Isso. O meu trabalho, na verdade, eu faço treinamentos, cursos, palestras em company. Então a gente faz um briefing, né, de acordo com a necessidade desse público, desses empresários, o que que eles precisam de fato estar capacitando o seu corpo, né, de colaboradores, e aí a gente faz um trabalho personalizado de acordo com a necessidade, além do trabalho de consultoria. Só para terminarmos, então. Quer dizer que, então, se uma auxiliar de limpeza participa do teu curso, ela passa a atender melhor as pessoas que vão na sua empresa, se relacionar melhor com os colegas, é isso? Mais ainda, ela vai aprender também como ela vai fazer para prospectar esse cliente. Por exemplo, ela precisa ter mais números de faxinas por semana, como é que ela vai organizar a agenda dela na questão da prospecção e do relacionamento. Por exemplo, você falou da faxineira. Quantas faxineiras que estão aí nos assistindo também, mandaram, por exemplo, um WhatsApp, né, para a patroa que elas chamam, é, gostaste da limpeza? Ficou a seu gosto? Né? Ou assim, fiz tudo de acordo, né, porque muitas vezes a gente está no corre-corre, a gente deixa uma listinha lá para a menina, né, da limpeza, é, olha, o que você tem que limpar, o rodapé, isso e aquilo. Então, assim, como é que é essa relação? E essa relação, ela é muito simples, mas a gente tem que se comunicar com efetividade para ter resultado. Ou seja, comunicação é tudo, é isso? É tudo, é tudo, com toda certeza. Bom, vamos repetir aqui, primeiro essa palestra, depois nós vamos voltar a falar muito mais do teu trabalho. Com certeza. É, dia 9, então, agora, lá no auditório do SEND, é do Sindicato dos Engenheiros. Eu só aloquei o espaço, não tenho parceria com eles. Mas as pessoas podem te procurar para esse outro tipo de trabalho, que é dar palestra para as empresas. Com certeza, com certeza. É só acessar o site também, se alguém perdeu aí o telefone e não conseguiu copiar, nacrisecri.com. Aí fala contigo? Fala comigo. E aprende tudo? E aprende tudo, é só querer. Valeu, obrigado, parabéns. Obrigada, agora sim, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada.